Oi gente, inscreva-se no canal e deixe um joinha. Chegou ao fim o casamento de Carolina Ferraz e Marcelo Marins. A atriz e o médico estavam juntos há seis anos e são pais de Isabel, fotografada no lançamento de o livro Carolina na Cozinha 2. O casal está separado há seis meses. A artista, no entanto, não vai falar sobre o assunto, mas confirmou a notícia através da assessoria de imprensa, que garantiu a publicação ter sido um processo amigável. Eles estão muito amigos e cuidando juntos da Isabel. Assim como Camila Camargo e o noivo, Leonardo Lessa, Marcelo prestigiou a peça Que Tal Nós Dois? que tinha ex-mulher no elenco, no Teatro Folha, em São Paulo, em março. Atriz lista segredos para manter a boa forma considerada um oicone de beleza, Carolina contou, anteriormente, como mantém a boa forma aos 50 anos. Faça o balé, como direito, tomo muita água, hidrato muito a pele, cuido do cabelo também. O segredo na verdade é dedicar pouco tempo do seu dia para cuidar de si, nem que seja 20 minutos por dia. Se fizer isso sempre ao longo de 10, 20, 30 anos, fará toda a diferença. O negócio é cuidar sempre, ter carinho por nós mesmos, falou a artista, que também é mãe de Valentina, da união com o publicitário Mario Coen. Clicada na praia com a caçula, a veterana opinou ainda sobre procedimentos estéticos. Sou a favor da felicidade, se você será feliz fazendo procedimentos estéticos, faça. Se você será feliz envelhecendo naturalmente, aproveite. Carolina lida bem com o processo de envelhecimento sem contrato com a TV Globo após 27 anos de carreira. Carolina Ferraz comentou a chegada da nova idade. Sinto na verdade muito orgulho de completar meio século de vida. A gente fica mais tranquila de uma certa forma, sabe aquela máxima experiência conta, conta sim. Me sinto realizada, mas ainda cheia de sonhos e projetos a realizar. Sinto que estou na fase mais produtiva da minha vida. Declarou ela, que apresentou o programa Receitas da Carolina. Receita da Carolina.